E que esse livro é a mãe de outros que vão suceder. Eu acho que não deu para colocar tudo. Eu acho que aí é a mãe e ela vai subivir isso mais profundidade. Tenho certeza que nós gostaríamos muito. Beleza, de que é isso que fala a todos? Então, eu quero aqui neste momento, você, na nossa alegria, está presente e poder, em conjunto com tantos atores aqui presentes, para realizar essa belíssima peça, respeito pela beleza do Fran. Deu muito obrigado.